A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho ligeiro, porque Ele ama toda a humanidade e Ele entregou a sua vida a todos nós, porque Ele nos ama. João diz que Deus é amor, tem ciúmes de mim, o Seu amor é como um furacão, e eu me reino ao vento de Sua misericórdia. Então, de repente, não percebo mais as aflições, eu só vejo a glória e percebo o quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele nos quer. Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me ama. Deus nos ama. Ele me ama, me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Jesus me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Eu somos Sua herança, Ele é o nosso galadão, o Seu olhar de graça nos atrai, a redenção se agraça, como o oceano, estamos afogando. Deus me ama, tanto me ama, tanto me ama. O céu se une à terra, tanto me vejo apaixonado, meu coração dispara, em meu peito acelera. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo pra perder com ressentimento, quando penso que Ele me ama. Tanto me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Jesus me ama, tanto me ama, tanto Ele ama.